Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na aparição de 13 de julho de 1917, aqui neste lugar, Nossa Senhora disse aos pastorinhos, dizem muitas vezes, de maneira especial, quando fizerdes algum sacrifício, ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos, contra o Imaculado Coração de Maria. Reparar o Coração Imaculado de Maria é a intenção especial desta hora de oração, todos os dias, aqui na capelinha. Hoje, quarta-feira, meditamos os mistérios gloriosos da vida de Jesus e juntamos a esta intenção especial a Jornada Mundial da Juventude e a vinda do Papa Francisco a Portugal. Pedimos a Nossa Senhora que conceda a saúde e todas as graças que o Sumo Pontífice precisa para continuar a bem desempenhar o ministério que Deus lhe confiou. Pedimos também que abençoe todos estes jovens e abra para eles caminhos de alegria, de crescimento e de santidade. Senhor, é um dia desceis-teis, a terra que em vós confia, desceis-te-se a sempre doide, em plena coberneria. Salve, Regina. Salve, Regina. Salve, Regina. Salve, Regina. Primeiro mistério. Meditamos na ressurreição de Jesus, do Evangelho de São João. Tendo-lhe ressuscitado dentre os mortos, na tarde do primeiro dia da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam reunidos, com medo dos judeus, veio Jesus, colocou-se no meio deles e disse-lhes, a paz esteja convosco. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado, trespassados pelos pregos com que fora cravado na cruz. Elegraram-se os discípulos, vendo o Senhor, e ele disse-lhes de novo, a paz esteja convosco. Maria, Mãe de Jesus, Nossa Senhora da Visitação, que partiste apressadamente para a montanha, a fim de ajudar a vossa prima Isabel, que estava para ser mãe, e com ela cantar os louvores do Senhor. Nós vos entregamos, todos os voluntários, nacionais e estrangeiros, que se encontram a trabalhar para que a JMJ decorra com toda a tranquilidade e alegria, e também as famílias e instituições que acolhem os jovens. Pai nosso que estáis no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, guarda-nos, Jesus, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, guarda-nos, Jesus, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, guarda-nos, Jesus, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, guarda-nos, Jesus, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, guarda-nos, Jesus, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, guarda-nos, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, guarda-nos, Jesus, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, guarda-nos, Jesus, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, guarda-nos, Jesus, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, guarda-nos, Deus, agora e na hora da nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, Pai por nós, perdoe-nos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vais almas todas para o céu, principalmente as que mais precisem. Nas mãos traziais o texto, que pende da vossa imagem, na fronte o mestre nadouro, nos lábios doce mensagem. Salve é Maria, salve é Maria. Salve é Maria, salve é Maria. Orar por nomes Maria No segundo mistério, meditamos a ascensão de Jesus ao céu. Dos atos dos apóstolos. Jesus, após a sua paixão, apareceu vivo aos apóstolos que escolheram e deu-lhes numerosas provas com as suas aparições durante quarenta dias. Estando todos reunidos numa refeição que partilhava com eles, Jesus disse-lhes Ia-lhes receber uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria e até aos confins do mundo. Dito isto, ele levou-se à vista deles e uma nuvem subtraiu-o aos seus olhos. Maria, Mãe de Jesus, Nossa Senhora da Visitação, vos pedimos que, com a vossa inspiração, esta Jornada Mundial da Juventude seja a celebração mútua do Cristo que levamos como vós outrora. Ensinai-nos a fazer chegar o seu Evangelho até aos confins do mundo, obedecendo ao Pai, no amor do Espírito Santo. Ensinai-nos a fazer chegar o seu Evangelho até aos confins do mundo. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Como era no princípio, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Salve, Regina, salve, Regina, salve, Regina, salve, Regina, salve, Regina. Agora,абro, nome de Maria. Terceiro Mistério Meditamos na descida do Espírito Santo sobre Nossa Senhora e os Apóstolos, reunidos no cenáculo. Dos Atos dos Apóstolos Quando chegou a festa do Pentecostes dos judeus, os Apóstolos encontravam-se todos reunidos no mesmo lugar, com Maria, Mãe de Jesus. Subitamente ressoou, vindo do céu, um som comparável ao de forte rajada de vento que encheu toda a casa onde se encontravam. Viram então aparecer umas línguas à maneira de fogo que se iam dividindo e poisou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito lhes inspirava que se exprimissem. Maria, Mãe de Jesus, Nossa Senhora da Visitação, pedimos a vossa benção para que todos os jovens que pisarem os caminhos do nosso país durante a Jornada Mundial da Juventude se predisponham a abrir os seus corações a todos quantos com eles se cruzarem em qualquer canto do planeta de modo que o nosso mundo se reencontre também na fraternidade, na justiça e na paz. Pai nosso que estás no céu Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Ó Maria, concebida sem pecado Ó meu Bom Jesus, perdoai-nos e liberai-nos do fogo do inferno Glória a Deus. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Como era no princípio, agora e na hora da nossa morte. Amém. Desde toda a eternidade, desde toda a eternidade, desde a eleita do Senhor. Virgem Santa, Mãe de Deus, te cantamos com fervor. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Quinto mistério, meditamos na coroação da Nossa Senhora no céu. Do livro do Apocalipse, um sinal grandioso apareceu no céu. Uma mulher revestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça. Maria, Mãe de Jesus, Nossa Senhora da Visitação, Fazei que esta jornada mundial da juventude seja para o mundo um rastro de luz que o desperte das trevas que o rodeiam. E para nós, ocasião, testemunho e partilha, convivência e ação de graças. Pai nosso que estáis no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Mãe de Deus e Mãe dos Homens, ouve a prece do Teu fundo. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave Maria. Ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Ave, ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria. Coração Imaculado de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que estás com os filhos, a glória e a glória do nosso amor. Amém. Rainha da Paz. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida dos Uros, graça a nossa salve. A vós veredamos os degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, mendo e chorando neste valo de lágrimas. Pois, advogado a nós, a esses vossos olhos misericordiosos, nós devolveu. E depois destes termos, nos mostrará Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doze Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Fizemos a nossa consagração a Nossa Senhora. Ó Senhora minha, ó minha mãe, eu me ofereço toda a vós e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia e é para sempre. Meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, ó minha incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa própria vossa. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Salve, 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 pastorinhos, nosso encanto e alegria. Salve, salve, pastorinhos, para os filetos de Maria. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Minha Mãe, minha Senhora, sobre estes filhos lançai a vossa bênção carinhosa e do céu a graça nos dai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.